Música Estamos aqui Para fazer o que? Eu não sei O que que a Nilce está fazendo aqui? Ela me deu vários ingredientes e a medida de cada um Eu tenho todas as medidas Eu não sei o que é Eu vou tirar o fermento de lado que normalmente é a última coisa que você usa Eu nem preciso saber que prato que é Só olhando os ingredientes eu já sei como fazer Eu sei que tem um processador de alimento aqui Então muito provavelmente as coisas que eu vou ter que fazer vão sair daqui de dentro Vou entrar Entrar depois sair Nilce Ó eu sei muito bem o que eu tenho que fazer Isso é para cortar a abobrinha Cortar o ovo não vai ser O orégano já está cortado Vamos cortar esses trecos aqui agora Isso aqui Pronto Tô bem Eu vou tirar essa partezinha aqui Porque ela é feia Então provavelmente ela não deve entrar no resto E eu vou cortar isso assim Ou é para eu fazer assim Funciona E sobra mais abobrinha Eu sou um gênio Toma essa Ana Maria Braga Toma essa Palmirinha Toma essa Palmirinha Eu acho que foi o Itaúmo que fez a propaganda com a Palmirinha no Youtube Eles queriam vender um produto Tente o novo Aí mostrava a Palmirinha tentando coisas novas Hoje eu vou ensinar minha vó a andar de skate Vamos lá vó Vamos Não fazia sentido nenhum Convencer os jovens a tentar uma coisa nova Olha a Palmirinha Ai Cuidado Você gosta da Palmirinha? Eu nem sabia que era Palmirinha véi Essa bundinha aqui tá atrapalhando Ó meu bem Que palavreado é esse? Esses glúteozinhos estão me atrapalhando Essas nardegazinhas estão me atrapalhando Exato Agora a gente vai cortar Tem uma lâmina ali né Eu nunca fiz isso nessa máquina Mas como eu tenho parentesco com os símios E os símios no laboratório conseguem encaixar a coisa redonda na redonda Eu assumo que isso deva cortar assim É assim É assim É um, dois, três e... É mágico não é? Se for a ideia da Palmirinha ela tá de parabéns O que eu vou fazer é Eu vou bater o ovo correndo aqui Ainda bem que você tá aí né Nilce Encare os fatos colega As chances de sair daqui são de uma em um milhão Aí a gente vai colocar Tudo dentro dele Música Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo É uma maçaroca Nossa Leon O que você tá fazendo? Não sei Tá vivo Você que falou pra usar o liquidificador Tem alguma coisa queimando aqui Eu acho que o liquidificador vem pro saco Você quer bater no... Não, não, não É, ele tá saindo fumaça Estragou o liquidificador Queimou o caramba Quem falou pra usar o liquidificador? Quem foi a gênia? Por isso que é você o talento supremo e não eu Exatamente Nilce Eu ia fazer tudo no processador Aí vira a dona Eu acho que você vai precisar usar o liquidificador Fazer isso no liquidificador foi a pior ideia do universo Essa massa que tá grudando em tudo Que meleca Eu não quero colocar a mão É um chicletinho isso Não, ué É divertido Leon Divertido? Nona Nilce, olha a minha cara Eu te falei, eu tô na Disneyland Olha o Mickey e o Pato Donald ali, ó Eles são ali atrás Eu tô tomando pateta Eu só vou me referir agora a vocês Como que essa massa... O sal é a gosto Então não tem como errar É o seu gosto O sal é salgado Costuma ser mesmo mesmo Meu peixe não vai ficar salgado Então a gente vai pegar o fermento aqui agora Olha que coisa linda Lâmina Esse povo ingrato Que pula de cabeça, Nona Você não vai participar disso, tá? Você é só lâmina E agora a gente vai colando fogo Muito obrigado meus amigos 350 graus Tá? Vou colocar Cá embaixo E vai Algum tempo depois Já deve tá bom Não é pra dizer Ah! Você deixou... O garfo ficou lá dentro, Nilce Você queimou a mão O garfo tá lá dentro, Nilce Você queimou a mão? Queimei Tadinho Nossa, ele cresceu Parece que ele tá fofinho Vamos provar agora Ficou fofinho Tá com gosto de abobrinha Tem abobrinha deles Se espera, né? Se você quer ver mais vídeos do Talento Supremo Clica aqui Se você não quer ver vídeos do Talento Supremo Clica aqui Deixe seu like se você gostou desse vídeo E a gente vê você na próxima Tchau